Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Seu Inglês Nativo. Esse canal foi criado para que você aprenda de fato a falar inglês, ok? Então, vamos lá. Aqui nós vamos falar sobre o prefer to, prefer to go, to. Toda vez que você responde com prefer to e vier um verbo logo depois dele, você pode usar I prefer to go ou I prefer going. Aí, nesse caso, não tem o to. Você pode usar, então, o infinitivo com o to ou você pode usar o gerúndio, que é o ing que a gente chama. Quando alguém fizer uma pergunta para você, what do you prefer? Vamos lá, vamos colocar uma ideia aqui. Do you prefer to travel by plane or by bus? Do you prefer to go by plane or by bus? I prefer to go by plane. I prefer to go by plane. Ou a pergunta poderia ser, what do you prefer? Yeah, what do you prefer to go by plane or what do you prefer? Going by plane or going by bus? Você poderia responder, I prefer going by bus. Então, da mesma forma que você pode usar o to, você pode usar o going. Mas, existe uma outra coisa bastante interessante que você também pode usar aqui, não somente verbo, mas você pode usar aqui, por exemplo, A pessoa pode perguntar, em vez de perguntar, if you prefer to go, a pessoa pode perguntar, por exemplo, do you prefer bus or plane? E aí você vai dizer, I prefer plane. E se você quiser comparar com o bus, você vai dizer, I prefer plane to bus. I prefer plane to bus. Ok? What do you prefer? Pizza or Japanese food? What do you prefer? Pizza or Japanese food? Você não precisa necessariamente usar o verbo. Você pode simplesmente falar. Agora, se a pergunta for, what do you prefer eating? Pizza or Japanese food? Aí você pode responder, I prefer eating Japanese food. Ou, I prefer to eat Japanese food. Beleza? Hoje, então, foi essa explicação do I prefer. Se você usa o verbo, usa o to ou o ing. Ou, se você usar direto aqui o noun, você não precisa colocar o to. Beleza? Quero fazer aqui um pedido para você. Se esses vídeos têm, se você tem gostado do que a gente tem ensinado aqui de fato, aqui são aulas de verdade de inglês, conceitos de verdade de inglês, Se você acha que esse conteúdo tem sido valoroso para você, se você quiser compartilhar com pessoas que estão estudando inglês, ou que querem estudar inglês, querem aprender inglês, essa aqui é uma excelente ferramenta, que a gente está disponibilizando para que pessoas, de fato, aprendam inglês. Continua curtindo o nosso vídeo, seguindo o nosso canal. Se você ainda não se inscreveu aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E são 365 dias que nós estamos fazendo com conteúdo diário sobre inglês. Se você não viu ainda a nossa série que a gente fez, o desafio dos 100 dias, sim, eu já fiz uma série de 100 dias, você pode voltar lá e ver. Naquela série a gente explica como estudar inglês. Aqui, de fato, eu ensino inglês nessa série de 365 vídeos. Beleza? É isso aí. Te vejo amanhã no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.